Roger Guedes, olha a sobra, Willian dominou, bateu na trave, olha a sobra, Mike, GOOOOOOOL do Palmeiras! Mike, 12, a camisa dele, depois de um ataque em bloco do time palmeirense. Uma rangada espetacular do Dudu, ninguém vinha, aí o Dudu conseguiu ganhar a balança do René Santos, mandou pra área, vacilou no primeiro momento, o Cleiton Xavier, o Roger Guedes não conseguiu, o Willian bateu na trave, aí tava sozinho o Mike. Colhou, faz a enfiada de bola na área pro Dudu, tocou pra trás, Mike, a batida! GOOOOOOOL do Palmeiras!